Infelizmente mais uma tragédia sendo registrada aqui na cidade de Vilhana O motociclista que pilotava essa Honda Bis de cor vermelho e transitava pela BR-364 sentido Cuiabá Acabou envolvido num acidente de trânsito e veio a óbito ainda no local A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros Mantém o local isolado e aguardam agora a chegada da perícia da Polícia Técnico-Científica Para realizar os trabalhos aqui no local Infelizmente mais uma tragédia Este é o quinto acidente em menos de uma hora na cidade de Vilhana